A mobilização nacional também contou com ações em São Luís. Mais de 150 motoristas do aplicativo Uber participaram do protesto pacífico na Avenida Litorânea. Nós estamos reivindicando contra a PLC 28, que do jeito que ela está no Senado, que vai passar, ela vai viabilizar o serviço, toda a população vai ser prejudicada com isso. Muita gente que passou pelo local fez questão de demonstrar apoio aos manifestantes. Olha, eu acredito que isso vai gerar uma carga de impostos muito grande, né? Eu não acho justo, eu acho que deve ficar de gente que está livre de concorrência, né? Por outro lado, os taxistas pedem a aprovação do projeto de lei. Para eles, esta é a melhor maneira de regulamentar a atuação dos aplicativos. Estamos aguardando a aprovação do projeto de lei PL 28, que será amanhã no Senado, e isso aí irá regulamentar o serviço em todo o país, né? Dar segurança para o usuário de táxi, que ele está sabendo o que está pegando. E desde quando eu me entendi que carro particular é serviço de uso particular e não é serviço de ganhar dinheiro. A regulamentação do Uber também ganhou destaque na Câmara Municipal. A entrega do relatório da Comissão de Mobilidade Urbana está atrasado há cinco dias. O Uber é legal, o que falta é regulamentar ele diante do município. Isso acontecerá aqui pela Câmara Municipal de São Luís. Atualmente, 150 mil pessoas utilizam o Uber para se locomover em São Luís, onde atuam 5 mil dos 500 mil motoristas associados ao aplicativo. Enquanto a regulamentação não é feita, o clima entre taxistas e motoristas de Uber continua tenso. No fim de semana, o que era para ser uma viagem rápida para Ana, terminou na delegacia. Eu estava com uma criança, minha filha ficou nervosa, começou a vir o tumulto. Ele incitando os motoristas a agredir fisicamente o motorista da Uber, os taxistas, agredir o motorista da Uber. E eu verbalizando, contendo ali aquela situação de conflito. Ele também se direcionou aos populares que estavam nos apoiando. Ele não aceitou e começou a verbalizar palavras de baixo calão. O motorista do Uber falou sobre o caso através de áudios em um aplicativo de conversa. Ele deu um soco na minha cabeça quando eu estava colocando as compras dentro do carro, na mala. Então isso aí já está demais e tem que acabar. O sindicato dos taxistas repudiou o incidente, mas defendeu o taxista. Os motoristas do Uber, eles ficam provocando a gente. Outro dia eu estive lá numa reunião com um deles, eles falaram que eu ia dar o facado em motorista. Fico falando que o taxista é imundo, o taxista é ignorante, é isso e aquilo outro. Então existe uma provocação.